Boa tarde pessoal, tudo bom? Pessoal, o seguinte, vim conhecer aqui um sobrado aqui no Jardim Casa Blanca, próximo do Hospital Campo Limpo É um sobrado muito, muito bonitinho, bem moderno Vou apresentar ele aqui pra vocês São três dormitórios Um dos dormitórios com uma sacada Sala com sacada Lavabo, banheiro e vaga de garagem pra um carro Tá bom? Vou iniciar pela sala Pra vocês dar uma olhadinha Uma sala bem ampla, pé direito alto A gente tem acesso a sacada aqui Uma porta de vidro Dá um charme no imóvel Eu gostei muito desse imóvel Ele tá um tempinho aqui pra ser alugado Tô conhecendo hoje, o proprietário disponibilizou a chave pra gente Então a gente tem uma sacadinha aqui Aqui atrás está o Hospital Campo Limpo A Avenida Estratapcirica Uma região muito sossegada Então a gente tem a sala O piso inferior Um lavabo Aqui embaixo da escada Cozinha Cozinha ampla Muito bacana No corredor lateral Eu esqueci de mostrar pra vocês Lá embaixo Escada Que dá acesso a garagem Aqui a gente tem Uma área de serviço Espaço pra máquina Coberto E um banheiro de serviço aqui Opa Deixa eu abrir Um banheiro de serviço aqui Esse banheiro de serviço Caso vocês tenham uma profissional Que venha fazer limpeza semanal na casa de vocês Enfim Ou que vocês desejam contratar Pra não precisar ficar usando o banheiro Lá do banheiro pessoal de vocês Dá pra usar aqui tranquilo Enfim E N situações Então cozinha Vou seguir pros quartos Esse aqui é um Um dos dormitórios Parece um laminado Mas não é É um piso cerâmica A gente tem o banheiro principal do imóvel Na parte superior E a gente tem um vitrozinho ali Um acesso pra limpar janelas E também pra fazer a troca da lâmpada Geralmente Grande maioria dos proprietários Esquecem de fazer Esse batente aqui E aí fica complicado de lavar a janela E trocar a lâmpada Mas aqui o corpo do proprietário Pensou um pouquinho E facilitou ali a serviço Um segundo dormitório Ele é um pouquinho menor Do que o outro A gente tem janela aqui Que dá acesso ao escorredor Então dormitório O bom dos cômodos Que eles tem o pé direito alto Então dá uma sensação De amplitude na casa E esse é o terceiro E último dormitório Que seria o dormitório principal do casal Um dormitório suíte E aqui a varanda do quarto principal A varanda é muito bacana Eu gostei muito do imóvel Por conta da localidade Eu conheço aqui Uma região muito tranquila Bem arborizado A gente está próximo Do shopping Campo Limpo A gente está próximo aqui Do hospital Campo Limpo Metrô Enfim Uma região bem privilegiada Próximo de grande Comércio Enfim Para agilidade no dia a dia Uma compra no mercado Ou outra Alguma coisinha Nesse sentido Padaria Tudo bem pertinho Só vou fechar Aqui para não bater a porta Vou finalizar para vocês Aqui na sala Mas só para recapitular São três dormitórios Sendo um suíte com varanda Sala com sacada São um total de três banheiros Sendo um lavabo O banheiro principal E o banheiro de serviço Cozinha E uma vaga de garagem Coberta Tá bom? Caso vocês tenham interesse Em visitar Me avisa Com antecedência Para a gente poder Reservar a chave E eu venho para mostrar Para vocês Tá bom? Fica aqui na rua Manuel Frois Na Jardim Casa Blanca Tá bom? Obrigado gente